Música 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 Hoje nós estamos em outro lugar Do Kustumeiru Arahata Fuji Mas nós estamos em outro lugar Exatamente para tentar ver o Fuji também É lógico que para conhecer o lugar Porque é um lago muito bonito Esse aqui é o mapa do local, parece que tem alguns pichinhos Para a gente observar, se eles deixarem é claro E aqui tem alguns pontos Aqui ó, que é para você visualizar Ali em cima ó, dá para ver o Fuji Fotinho pelo menos tem o Fuji E é aqui nesse ponto, só que a gente Tá aqui nesse outro lado Vamos Logan, se não sei lá que dia que a gente chega lá Eu acho que esse tipo de coisa aqui Deve assustar um pouco que o Japão é um país tecnológico Com um monte de coisas e tudo mais Mas sim, isso aqui é um aparelho telefônico Um orelhão, uma cabine telefônica Chame como preferir, tem duas coisas que eu gosto Muito que tem aqui no Japão, banheiro em todo lugar E água para beber também Que nem esse daqui ó Bebedouro pequenininho Aquele dia que a gente estava na roda gigante Deu para ver esse lego lá de cima E hoje estamos aqui Vendo ele bem de pertinho Muito bonito o lugar Atrás da gente está o lago Sayama E do outro lado aqui ó, bem baixinho tem uma pista de Cooper Para o pessoal correr, fazer caminhada É bem bonito esse lado aqui também Tem até um campo ali, parece que o pessoal vai jogar futebol Depois de toda essa caminhada lá do fundo até aqui Tem uns banquinhos aqui do lado para você sentar Admirar o lago e descansar um pouquinho Porque ainda tem mais um montão para frente Aqui tem um pouco da história do lago E pelas fotinhos aqui Deu para ver que esse lugar aqui que a gente andou Foi feito, olha só como é que era antes O Monte Fuji fica bem ali atrás Mas para variar O tempo de hoje mais uma vez Não permitiu a gente ver ele através da câmera A olho nu a gente conseguiu ver um pouquinho Mas a câmera provavelmente não gravou Se você vier em algum parque aqui do Japão Preste bem atenção nas plaquinhas Que sempre tem esses desenhos legais, viu? Não é para fazer foguinho, nem para pescar pechinho Hoje nós estamos indo num evento Ai, está vindo o carro, Logan Vem para o cantinho que as ruas aqui Já foram muito apertadas Estamos indo a um evento do dia das crianças Aqui pertinho O carro foi para o outro lado, ó Evento de dia das crianças aqui pertinho de casa Lembra que a gente falou que ia ter alguma coisa? Hoje é dia 5 de maio O dia dos meninos, o dia das meninas Também tem dia das meninas Dia 3 de março Hoje é sexta-feira Mas é feriado Então talvez esteja um pouquinho cheio Um pouquinho, né? Não é muito Não importa, não tem problema O mais importante é que tem comida Isso, tem comida e as coisinhas tradicionais aqui do Japão Então vamos lá Esse evento aqui é bem pequenininho Fica bem no morrinho, ó Só um pedacinho do morrinho Umas barraquinhas vendendo Algumas coisinhas aqui Hoje está um dia bom para gravar Mas não para ver as carpas voando Porque elas não estão se mexendo muito Fica muito bonito quando está ventando bastante E elas ficam todas... Flabejante? Como é que fala? Flabejante? Nos comentários vocês sempre pedem para a gente mostrar Essas comidinhas que ficam vendendo nessas barraquinhas Então eu vou comprar aqui dois Yakidango por 150 Yen Mas o que que é Dango, Logan? Dango são bolinhos de arroz E Yak é assado Então são bolinhos de arroz assado Tem um molinho de shoyu também Itadakimasu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Yaksoba Por 150 Yenes Eu vou comer só essas verduras Primeiro, mas,いただきます Espera aí, vamos ver esse macarrão aqui Eu acho que o cachorrinho ali está com fome Dificilmente aqui no Japão você vai encontrar latas de lixo Na rua, em qualquer lugar No parque, só que quando tem eventos como esses Geralmente na barraquinha onde você comprou Deve ter um lixinho Ou então o cara deve pegar o lixo Aqui, nesse evento, tem um lugar de ir só para jogar o lixo Um dia eu acho que eu chego no nível dessa câmera aqui Dessa gravação Esse daqui é um evento do bairro, ele é pequenininho Vai das 10 da manhã até as 3 da tarde Eu achei que tem pouquinha coisa para comer, mas são gostosas Tem o Yaksoba, tem o Dango E tinha também uns outros bolinhos ali Mas tudo bem simples e baratinho também A apresentação vai ficar continuando até o final da tarde E a gente está indo para casa Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Mata né, bye bye Mentira, a gente vai almoçar Aquele caminhão ali atrás que está tocando essa musiquinha Não sei se está dando para ouvir com o microfone É o caminhão de lixo aqui do Japão É igual do Brasil Só não toca musiquinha no Brasil pelo que eu me lembro Tchau 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 Tchau